Fala queridões, tudo bem com vocês? Bora para o vídeo de hoje, porta aberta porque bebês estão na área E novidades sobre a minha mudança, glória a Deus, finalmente dia 10 chega a marcenaria Aí é no máximo uma semana para montar, aí a vida já pode mudar Posso ouvir um glória a Deus? Ai, quanto tempo eu esperei por isso Mas eu tenho uma notícia também, não muito agradável, mas eu vou dar essa notícia para vocês depois E que eu estou digerindo ela ainda, né? Mas a notícia da mudança dia 10, supri, né? A marcenaria chegando dia 10, né? Ai, ai, não vejo a hora, não vejo a hora, gente Tanta coisa que eu quero fazer, eu até falei para uma queridona que me mandem energias Para eu dar conta de poder produzir tudo o que eu quero e tudo o que eu falei que eu vou produzir Eu quero fazer muita coisa nessa nova etapa da minha life Bom, e você aí? Novo no canal? É a sua primeira vez aqui? Se for, primeiro eu quero que você saiba que eu sempre, 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 sempre faço os vídeos Iniciou ele bem pessoal, porque eu quero ter o contato com as pessoas que me seguem Eu quero ter, como é que eu posso dizer? Ah, eu quero que elas façam parte da minha vida, porque vocês sabem o que vocês fazem, né? Então eu estou falando para quem ainda não faz parte e quer fazer Então se você quer fazer parte da minha vida, né? Torcer por mim, ou torcer negativamente não precisa chamar, né? Porque eu tenho um monte, mas enfim Se você é do time que se identifica comigo, né? Porque na vida a gente tem aquelas pessoas que se identificam, né? A gente atrai pessoas que são mais ou menos iguais a gente, né? E eu não acho que os opostos se atraem, não Eu acho que os... Qual é o contrário de oposto? Já vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ah, vocês me entendem Então, se você é novo aqui, seja bem-vindo Eu sou o Rafa Bartoszki Aproveita esse momento, se inscreve E é claro, vai Deixa o seu like, porque eu sei que queridama e queridona Já deixou o like? Beijo, isso Eu sinceramente não aguento mais esse cabelo Mas por que? O tamanho da minha raiz Hoje eu vou finalmente pintar meu cabelo Por isso que eu estou nessa situação deplorável Ou vocês sabem? Ou não? Meu cabelo, antes dessa cor, era vermelho Deu muito trabalho pra eu tirar o vermelho das pontas do meu cabelo Teve que fazer umas champuzadas e tal Então descoloriu um pouquinho mais que a raiz A cor abriu muito mais nas pontas do que na raiz E cedeu? Por isso minha raiz ficou laranjão E nas pontas ficou um laranja mais claro Pause Eu já ia perguntar alguma coisa Se você descoloriu muito o cabelo Porque aqui a gente pode ver que está com cacho e aqui está mais sedido Bem que aqui está bem bonito esse sedido É que como ela vai pintar o cabelo Então ela deve ter acordado Deve ter bagunçado Mas é modelado Nossa, vai ficar incrível isso aqui Tem pessoas que quando os cachos sedem Fica muito bonito Mas tem pessoas que não Porque fica metade sedido, metade enrolado Quando cede por inteiro Fica legal Porque é normal Eu acordo parecendo um cão, né? Tem vezes que eu continuo o cão o resto do dia Mas normalmente o cabelo, amanhã, tudo, enfim Mas continuando aqui, queridão Deixa eu ouvir sua história Ele desbotou pra um dourado Ah, que lindo Tem umas pontas que estão quase louras E isso é o que está mais me estressando Menina, eu percebi que eu não falei a cor que eu queria Olha só Então só pra esclarecer Meu cabelo estava desse jeito E eu queria que ele ficasse desse jeito Então, hoje eu vou pintar o cabelo todo Não vou fazer só a raiz É uma mudança de tono, né? Então eu preciso pintar tudo Eu vi tanta coisa de ruivo Tanta coisa Queridona, que lindo seu cabelo Então eu cheguei na loja Olhei aquela imensidão de tintas ruivas E eu peguei a que eu achei que era mais parecida com o que eu queria Beauty Color 66.74 Se o meu cabelo vai ficar dessa cor Eu não sei Eu estou bem preocupada com os diferentes tons do meu cabelo É, se bem que meia é escuro A tinta Tem escrito, queridona Eu tenho que segurar na mão de Deus mais uma vez E na fé Vou pintar o cabelo todo Pausa Queridona, o problema de segurar na mão de Deus é o que? É que às vezes ele não estendeu a mão para você segurar Aí você segura no nada Porque quando você está de cabelo E a gente vai fazer uma coisa no cabelo Sem ter o mínimo de aptidão Ou saber medir Saber, sabe? De cuidado Não que você não esteja tendo cuidado Tipo assim Deus não vai se responsabilizar Na verdade ele não vai se responsabilizar por nada Responsabilizar por nada, né gente? Mas Enfim, é modo de falar, né? Mas é sua conta, queridona Em risco Tem internet Pesquisa Quanto que é a medida Quanto que é risco Naquilo Não segura na mão de Deus para isso não Dizelicórdia Tem tanta coisa melhor para segurar na mão dele Mas queridona Você é linda Você está com o cabelo lindo Esse corte seu Está lindo E agora que parece que está mais bagunçado Está mais lindo ainda Porque eu adoro um cabelo com volume Eu acho incrível Só que O seu cabelo Ele desbotou tanto Que se você passa um chocolate também Ia ficar tão incrível Tão incrível Porque Se ele desbotasse Ia ficar legal O dourado que você está reclamando Com o chocolate Entendeu? Eu acho que fica bom O dourado com o oivo Também Só que você não está gostando Mas enfim Estou torcendo para você gostar E dar tudo certo Continuando aqui O que eu fui para ser será? É isso É verdade Depois que eu fiz a tintura Que é muito fácil É só misturar as coisas que eu ia na caixa Nossa que forte Você quer adorar Eu fui separar o meu cabelo em quatro partes Mas o certo é você primeiro separar E depois fazer a mistura Porque vai facilitar a sua vida E isso provavelmente também altera As propriedades da tinta Passei a tinta primeiro na raiz E depois no comprimento Porque estava mais escura Então ela tinha que clarear mais Eu sempre sigo a ordem De passar primeiro Nas partes mais visíveis Da testa Da nuca E depois o resto Perfeito Simplesmente a tinta Não deu para o meu cabelo todo Eu ia falar isso Mas eu achei que você tinha comprado mais Aqui meu cabelo ainda estava úmido E não dava para saber direito a cor Mas no sol ela ficava bem mais clara Do que pessoalmente A esse ponto já está tudo muito mais Que na mão de Deus Estou triste porque A cor era muito bonita E se tivesse pegado no meu cabelo todo Seria muito babado Nessa luz dá para ver Como que o meu cabelo ficou escuro Eu não estava aguentando de jeito nenhum Gente eu estava muito frustrada Resolvi passar aquele tonalizante Que eu comprei Mas ele não é tão pigmentado assim Não cobriu nada Não adiantou nada Ai que cachorro Como era de se esperar Já que a tinta não deu para o meu cabelo todo Minha raiz está de uma cor E o resto está de outra Pausa É queridona Se você tivesse passado chocolate Não teria problema Você ficar com a raiz Raiz de chocolate E o resto dessa cor Porque combina Ia ficar Um degradê Mas queridona E queridões que assistem Deus não vai multiplicar a tinta Ele multiplicou os cinco pães De dois peixinhos Porque precisava Se alimentar Alimentar a multidão Que não é essa música Eu amo essa música Mas a tinta Deus não vai multiplicar Não vai Até mesmo porque Tinha um monte na prateleira E comida não tinha Por isso que ele multiplicou Entendeu Mas enfim Ele vai multiplicar Bençãos na sua vida Mas a tinta não Continuando aqui Mas o ponto aqui é Mesmo se a tinta Tivesse dado Para o meu cabelo todo Você não ia gostar Eu não ia gostar Porque é muito escuro Sabia Eu não consigo mais Me ver com o cabelo Tão escuro assim Verdade Então eu vou tentar Tirar essa cor E pintar o meu cabelo de novo Tirar com o que? Com a nutrição Com pó descolorante É porque eu sabia que eu ia ter que fazer alguma coisa Para tirar essa tinta Faz toca de xampu Toca de xampu Queridona Como eu não faço ideia De como que vai ficar Meu cabelo está descolorido Por baixo No caso Não sei se vai ficar louro Se vai ficar ruivo Não vou fazer o teste de mecha Ah querido Olha o nome ali Depois que eu remover Essa tinta Eu vou pintar de novo Mas eu pretendo pintar só amanhã Até porque Eu não comprei a tinta Só comprei isso aqui Já separei a mecha Que vai passar pelo processo Essa aqui é a caixa Eu já abri Veio dois tubinhos E uma luva Se prepara Se prepara Cara eu estou tão depressiva As fedorentas não dá mais caramba É fedorentas isso aí Mas queridona É Danifica Ai mas é muita coisa Como é que eu vou deixar tudo isso aqui Vou tentar passar mais próximo É bom Que eu consegui daqui Só que ele diz para deixar tipo um centímetro Que é isso aqui Mas o que você quer descolorir Eu vou passar daqui pra cá Eu vou passar na raiz E ver se dá merda Se der merda nesse pedacinho aqui Se esse pedaço da minha cabeça cair É por causa da pele Aí eu não faço o resto da cabeça Enfim Tem gente que fala que não danifica Porque a princípio Parece que não Mas queridonas Para tirar a tinta É porque o negócio é Continuando A saga desse cabelo Ah Meu cabelo ficou assim Gostei Saiu muito 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 Eu tentei chegar o máximo possível Na raiz Fica assim queridona Tantinho assim Mas a tinta vai cobrir Eu fui atrás da tinta da Ígora Só que não tinha Não comprei da mesma marca Da Beauty Color Porque Depois que eu me lasquei Eu fui procurar E pesquisar sobre a tinta É não pigmentou bem Você viu né E eu vi que a Beauty Color Tem um aspecto que eu não gostei Você tá linda queridona Que eu não tinha visto nada Então eu não queria me aventurar Assim na Para Gente ela não tá linda gente Queridona eu vou te dar um soco gospel Porque você tá linda Que ela mexeu Olha Não Olha esse rosto É que vocês não estão vendo A pausa que eu dei Na pausa Eu não vou colocar também Se vocês voltem Pausem vocês A cara dela Para vocês verem Queridona Olha Olha esse rosto Esse cabelo Como iluminou Esse tom Seu tom é dourado Queridona Usa dourado Usa esse tom Ele tá Ele tá mais dourado Que acobreado Ele tem um pinguinho De acobreado Mas Você tá linda Viu Mas linda 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 Continua A moça da loja Me indicou De uma outra marca Que é o mesmo tom Que é Ruivo acobreado A tinta é essa aqui Da Yellow 8.44 Yellow eu gosto Nossa parece Tá já E ela é bom Gente essa marca Mas era Era amarelo e preto A embalagem Cheiro no fedor Parece que peidaram Nossa beleza 58.2 Então talvez Eu só precise de um tubo Mas como eu tô traumatizada Eu comprei Boeira ambulante Ah tá Que bom né Queridona Olha que linda Queridona É porque ele tá Mas isso tudo Não é culpa da tinta Foi minha mesmo Eu sabia Faltou tinta Que meu cabelo Precisaria de pelo menos Dois tubos de tinta Mas eu fui teimosa E eu preparei só um Eu pintei o meu cabelo Normal quando chegou aqui em cima Eu vi que precisaria de mais tinta Quando eu terminei de passar aqui Eu precisei parar Meio tubo de tinta Pra passar nesse lado Mas Eu tava muito agoniada A luva tava Melada Então eu não tava conseguindo Apertar direito E aí eu devo ter colocado Mais água oxigenada Do que eu coloquei No meu cabelo inteiro Do que tinha E aí Essa parte aqui do meu cabelo Ficou muito mais clara Ela ficou um ruivo dourado Que é o que tava antes No meu cabelo Eu esqueci de falar Que apesar do meu cabelo Não ter ficado Da cor que eu esperava Né Eu gostei muito do resultado Mesmo ficando manchado Porque eu percebi Que o laranjinha Combina muito comigo Então Fiquei muito feliz Com essa descoberta Né E é isso gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Essa aventura louca Um beijo Eu gostei de você queridora Beijo Só que queridora Eu tenho uma notícia Pra te dar É Opinião É que nem Nariz Todo mundo tem o seu Né Mas Igual Igualmente a mim Que ama Ruivos Ruivo não combina Com você Sério Como não combina Comigo A cor é linda O cabelo Fica lindo Mas o todo Não combina Você estava esplêndida Com o cabelo Só descolorido Ali Quando você tirou Toda a coloração Aquele amarelo Gema Douradão Sabe Não estava gente Eu achei que estava linda Eu achei que estava linda E agora Não é porque está manchado Não Te deu uma apagada Eu não sei se você consegue Entender Né Se você for pesquisar Sobre tons Subtons Fazer a sua cartela De cores Pode ter certeza Que não Que essa não faz parte Da sua cartela O dourado Faz sim O cabelo Dourado Faz E olha que você Estava com o cabelo Dourado De cara lavada Né Imagina se você Tivesse maquiada Que nem estava no final Aqui Você ia ficar Mais diva Do que você já é Né Concordam comigo Como eu falei Opinião É É que nem nariz Cada um tem o seu Eu estou dando Porque as pessoas Me enviam um vídeo Caso o querido Não me envia um vídeo Para eu reagir a ela Então Eu dou minha opinião Mas quando eu não Pede minha opinião Por aí Nunca falo nada Tá bom E é sempre Uma opinião Do bem A que eu dou Nunca uma opinião Para Degradar A maior pessoa Mas queridona Você é linda De qualquer forma Você ficou linda Ruiva Só que você Ficaria Esplêndida Dourada Tá Por mim Você passaria De novo Aquela porcaria Na cabeça Porque aquilo Fede pra caramba E Ficaria Só daquele jeito Sério Sério Você poderia Até comprar Um tonalizante Desses aí Que são Como é que é o nome Gente É que eu acho Que era tom Que tem dourado Tem ouro Tem prata Tem tons assim Você passar Mais pro dourado Pra dar um brilho A mais Aí queridona Você vai ficar Bom Se você sentar Essa dica E fizer Manda pra mim Que eu quero ver Tá bom Eu sempre quis Ver alguém usando Que era tom dourado Tem dourado Porque todo mundo Que todo mundo quer o prata O cinza O escapular Mas dourado É difícil Alguém usar Queridona Vai por mim E eu sei Que a maioria Que tem bom gosto Aqui também Vai concordar Comigo Porque ela Iluminou demais Eu sempre digo Cada um usa O que quer Mas existe sim Cores que combinam Mas enfim É isso O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou É claro Clique em gostei Compartilhe nas suas redes sociais Porque eu Ravito vou ficando por aqui E vocês É claro Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Abraço pra todos E tchau E tchau